Música Manei dinheiro, cascalho ou tutu Não traz felicidade, deixa a vida mais fursu Manei dinheiro, doutor ruou dindim A linguagem popular é o famoso faz me rir Comprou pra carro, casa, moto e várias roupas de marca Pode ser feio ou bonito, se tem gaita tem as gás Pode parecer mentira, mas é a pura verdade O dinheiro infelizmente corrompeu mais que a metade Ganhei na noite passada que ganhei na Mega Sena Daí, daí tava resolvido, quase todos meus problemas Mas eu comprei uma mansão, dei tchau pro aluguel de jatinho particular Viajava pelo céu Manei dinheiro, cascalho ou tutu Não traz felicidade, deixa a vida mais fursu Pode crer Manei dinheiro, doutor ruou dindim Na linguagem popular é o famoso faz me rir Conheci Londres, Nova York, Buenos Aires e Paris Na praia de Maresias, curti a meu jet ski O brilho do meu cordão, deixou as novinha tonta As vendedoras se impressionam, quando ando o patrão vai as compras Saquei do plaquê, ela disse eu quero você É o top do momento, gatinha muito prazer Entrei na concessionária, vi as navi importado Encomendei, assisti a Audi e o sonata Eu despertei do sonho, o celular veio lembrar E se já é seis e meia, é hora de trabalhar Manei dinheiro, cascalho ou tutu Não traz felicidade, deixa a vida mais fursu Manei dinheiro, doutor ruou dindim Na linguagem popular é o famoso faz me rir Na linguagem popular é o famoso faz me rir Na linguagem popular O famoso Fani